Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa, dica fácil, econômica, para você manter o vaso sanitário sempre branquinho, limpo, desinfetado, cheiroso, mesmo que você não tenha tempo, gente, de limpar todos os dias. Então, essa dica você pode estar fazendo uma vez por semana, que vai ficar a semana inteira com cheiro maravilhoso, sem aquele cheiro, né gente, de xixi, sem aquela crosta, sem manchas amareladas. Então, gente, é dica muito boa, principalmente para você que não tem tempo. Então, gente, dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, vamos usar aqui alguns produtos que você já tem aí na sua casa. Não vamos usar nenhum tipo de desinfetante, então, se você for alérgico a esses produtos, pode ficar tranquila que nós não vamos usar, tá? Então, eu tenho aqui um potinho, que eu vou fazer uma misturinha. Vou colocar aqui, gente, olha, aqui eu tenho uma colher de sopa de sal de cozinha. Outro produto, olha só, todo mundo tem aí também, é o sal grosso. Então, é a mesma medida também. Vou pegar aqui uma colher de sopa, bem cheia, do sal grosso. Vou até colocar um pouquinho, porque caiu aqui. Um pouquinho mais. O terceiro produto, todo mundo tem em casa também, que é bicarbonato de sódio. Olha que maravilha! a combinação desses três produtos, gente, que vão deixar aí o seu vaso sanitário branquíssimo, sem aquelas manchas, né, gente, que fica aparecendo às vezes, né, aquelas manchas amareladas, que são causadas por respingos de urina. Olha só, que beleza, gente, olha. Os três produtos estão aqui, então, bicarbonato, sal de cozinha e sal grosso. E agora, gente, eu vou colocar aqui também alguns pauzinhos aqui, vamos dizer assim, de cravo da Índia. Gente do céu, vai dar um cheirinho maravilhoso aí o vaso sanitário, tá? Então, vamos colocar aqui alguns cravinhos da Índia. Aqui, mais ou menos uns dez. Já tá pronta aqui a nossa mistura, nosso pozinho, que é o desinfetante do vaso, que agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer, porque tem uma dica extra que tem que ser feita pra que esse produto aqui realmente, né, funcione da maneira correta. Então, vou mostrar pra vocês como que nós vamos usar ali no vaso sanitário. Olha, gente, agora, ó, vou pegar a misturinha e vou colocar aqui no meu vaso sanitário. Feito isso, gente, eu vou colocar agora uma caneca de água. Olha só. Bem quente, tá? E vou fechar a tampa. E deixar aqui, gente, a noite toda. Então, esse procedimento tem que ser feito à noite, né, depois que a última pessoa usou o banheiro. E aí, você vai deixar aqui a noite toda. Gente, agora que eu já dei uma boa escovada aqui no vaso sanitário. Gente, tá com um cheirinho maravilhoso aqui de cravo. Vocês viram que a água mudou de cor, porque ficou aqui, né, a noite toda. E ficou desprendendo aqui todo o aroma do cravo. Então, gente, agora eu vou dar descarga. Olha só, vaso limpinho, desinfetado, cheiroso também. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai higienizar a tampa aqui do vaso. Vou pegar aqui um pano seco, vamos colocar, olha, um pouco de vinagre, de álcool. E também, vou colocar aqui, gente, olha, água oxigenada. Aqui eu tô usando o volume 10, mas você pode usar o 20, o 30, ou até mesmo o 40, ó. Um pouquinho. E agora nós vamos passar essa misturinha aqui no vaso, começando aqui pela tampa, porque é essa misturinha que vai tirar o mau cheiro e vai evitar que a tampa do vaso fique amarelada. Então, é só passar agora. Gente, vaso sanitário limpo, desinfetado e perfumado por até 7 dias. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica.